Sejam bem-vindos ao Cabelo do Morcego, meu nome é Fábio e vamos voltar a falar sobre The Batman aqui meus amigos porque eu acho que as coisas não ficaram tanto quanto claras no vídeo que eu postei ontem nas informações que eu trouxe sobre a entrevista que o Matt Reeves, o Robert Pattinson e as WayCrafts deram lá desse fandom na China a entre aspas polêmica mais ou menos que teve em relação a questão do realismo que vai ser empregado pelo Matt Reeves dentro do filme Isso porque quando eu postei essa informação no Twitter a galera ficou chateadíssima Ficaram, porra, como assim realismo? Eu tô cansado de realismo, não sei o que, etc Essa palavra realismo com o Batman, o real, é um perigo, é um problema Você coloca isso e a galera fica brava, ainda mais porque a gente viu no trailer lá o Batman levando bala e a galera ficou, como assim o Batman é real se ele tá levando lá um monte de tiro no morre? Calma pessoal, relaxa, espero ouvir algumas pessoas postando esse negócio pra mim aí Eu tive que fazer um novo tweet explicando, ah galera, calma, não é assim No vídeo até eu falo, pessoal, que não dá pra ser 8 ou 80 com essa questão de real do Batman Inclusive no que o Matt Reeves fala Explicando melhor aqui essa situação envolvendo o real que o Matt Reeves quer trazer Ele quer construir esses personagens da fantasia do Batman dentro de algo que a gente pode ver no real No real daquilo que a gente convive no nosso dia aqui Não que necessariamente o filme vai ser 100% real Por isso, meus amigos, não dá pra fazer uma interpretação de 8 ou 80 em relação ao que o Matt Reeves disse Eu sei que ele usou bastante a palavra real É bem específico isso, ele diz A questão da realidade do charado, como é que a gente poderia ver o charado no mundo real O Zodíaco é um exemplo disso Como é que a gente pode trabalhar o Batman no mundo real? É um cara com problemas Vamos trabalhar esse problema que o Batman tem aqui Vamos trabalhar todos os seus problemas psicológicos e assim por diante É uma coisa que o Robert Pattinson traz também ali É um cara estranho, é um cara que tem que ser trabalhado ali dentro das suas vertentes Dentro da sua doença E tentar achar talvez um heroísmo em cima disso Não que necessariamente a gente vai ver realmente ali o cara só na base da loucura O cara pode se achar dentro dessa história naquilo que pode ser um heroísmo Um heroísmo também da vida real, por assim dizer Eu acredito que eu tenho que evocar um pouco das palavras do Matt Reeves aqui Porque ele disse o seguinte É importante destacar dentro dessa questão da fantasia Que o Matt Reeves diz que ele quer trazer para o mundo real Que isso não invalida as possibilidades de construção de outros vilões Que talvez não sejam tão reais Vamos pegar o exemplo do Sr. Frio Que é um vilão meio fantasioso, por assim dizer Mas que beira um pouquinho da realidade É uma coisa que eu sempre venho destacando nos vídeos Quando o diretor diz que ele quer fazer algo real Ele não quer necessariamente dizer que só personagens que pareçam reais Vão estar no seu filme Eu não sei, ele não disse necessariamente isso Eu não posso interpretar essa questão Mas ele pode talvez criar um Sr. Frio Que entre nesse aspecto um pouco mais real Vamos colocar aqui bastante aspas Tem essa possibilidade sim O Sr. Frio pode ser construído, por exemplo Dentro de uma realidade Dentro de algo que seja um pouco mais verossímil Por assim dizer Você pode fazer isso, não tem problema Você pode pegar outros personagens nesse sentido também O cara de barro, o morcego humano e assim por diante A intenção dele realmente é pegar o fantasioso É pegar o lúdico E trazer nessa carga um pouco mais real E você fazer toda essa exploração do Batman Com seus problemas Discutindo aí seus problemas psicológicos É uma coisa que o Matt Reeves já vem destacando Desde lá desse fandom 2020 Quando ele cita Batman ego, meus amigos Que o homem morcego vai discutindo seus problemas internos É o Batman discutindo que ele tem problema Aquele lance lá da entidade ego A entidade ego não é um ser existente ali dentro da história Não é um personagem a mais dentro da trama É o Batman Aquele cara ali é o Batman O Bruce Wayne é o Batman É o Batman dizendo Eu quero ser violento Eu quero matar pessoas Eu quero ser um porra louca em Gotham City Ou quem não me deixa é você, Bruce Wayne Só que o Bruce Wayne é o Batman também O Bruce Wayne é o cara que tá falando Não, 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 não Não posso fazer isso também Não posso sair matando ninguém, etc Eu sou um cara que eu tenho que primar aqui também pelo meu heroísmo Então você faz o equilíbrio entre a violência O porra louca do Batman aqui Com o cara que é extremamente cuidadoso Naquilo que ele quer fazer Pra juntar então o ego Que é o Batman ali Que não mata Então, vocês não tão vendo duas pessoas ali no Batman Vocês tão vendo uma pessoa discutir sobre inclusive suicídio Sobre como ele pode também lidar com os vilões que vão aparecendo Como os vilões influenciam ele também, o Batman Então, o Batman maluco Maluco é uma palavra pejorativa de certa maneira, né? O Batman com os problemas psicológicos É uma vertente muito forte dentro do enredo Batman Ego É uma coisa dentro do subtexto Pra mim é meio óbvio Mas tudo bem Talvez não fique tão óbvio assim Não tem problema Mas é bom entender que realmente você tá discutindo Batman com problemas E também não é errado você gostar do Batman com um cara com problemas, meus amigos Você pode gostar de um personagem da ficção que não existe e trabalha tudo isso Porque problemas psicológicos é uma realidade Pra muitas pessoas O lance é que muitas pessoas veem problemas psicológicos como uma, digamos assim, um preconceito, né? Vêem isso como um preconceito Ah, putz, não quero tratar com um psicólogo, não quero fazer terapia porque isso é coisa de maluco Eu não sou maluco Sendo que a gente não poderia ter essa visão Se da mesma maneira a gente vai num médico pra ver problemas físicos E a gente, acho que assim, a maioria das pessoas, se não todo mundo já foi no médico pra tratar algo, algum problema físico, né? A gente deveria fazer também com um psicólogo, com um psiquiatra, um terapeuta, que seja, né? Tratar problemas que você tem dentro da sua consciência, dentro do seu psicológico, etc É uma coisa que deveria ser o básico, a galera entender Mas ainda assim é levado com muito preconceito isso Então a realidade que o Matt Reeves vai trabalhar é desse personagem com várias falhas, vários problemas E não um heroísmo puro Que eu acho que... Outro ponto que eu sempre coloco, que eu até coloquei no vídeo anterior Que o Batman do Nolan não é real, não é realista É um personagem que é calcado muito no heroísmo quase puro Não é um personagem assim que você vê cheio de falhas, cheio de problemas Você discute alguns problemas pontuais do Batman Algumas coisas que ele vai ultrapassando ali Como, por exemplo, a gente vê no Cavaleiro das Trevas Aquele negócio de investigação de todos os lares possíveis de Gotham City É uma coisa meio errada aquilo Mas isso não fica evidente, isso não é tão aparente assim Isso não é algo que coloque o Batman como um personagem com falha de caráter Para todo o filme e isso repercute de uma maneira terrível para Gotham City como um todo O Batman do Nolan tem muito heroísmo Muito desse lance do cara que está para a cidade ali Que ele não é o herói que a gente quer, mas o herói que a gente precisa E etc Eu quero ser um símbolo, o Batman tem que ser um símbolo para Gotham City Não sei o que e acaba aparecendo o Robin para ser lá o novo Batman, etc Você não vê o Batman do Nolan trabalhando nessas questões de problemas psicológicos Do cara ter que ir para a terapia A gente vê realmente falhas gigantescas em relação ao Batman nesse sentido Então, para mim, o Batman do Nolan não é um personagem real Não é uma história de um personagem real Porque o Batman não existe, primeiro de tudo E o Nolan quase não arranha esses problemas psicológicos do Batman Não chega a trabalhar sobre isso Já o Matt Reeves, já o Robert Patton Querem trabalhar isso nesse Batman Por isso a questão da realidade Então, meus amigos, quando o Matt Reeves fala essa questão de trabalhar o real no Batman Não entendam isso tão assim em extremo Tal como muitas vezes a galera fala Não leve no 880 O Batman só pode ser trabalhado extremamente realista Ou extremamente lúdico Pelo amor de Deus, vocês podem fazer um equilíbrio na cabeça de vocês em relação ao Batman Você pode discutir problemas do personagem Você pode discutir alguns detalhes envolvendo O que esse personagem faz de ruim para Gotham City E ao mesmo tempo ele ir aos poucos caminhando para um lado heróico Quem sabe a gente vai ter que ver o filme para ver essa construção do personagem Mas você pode trabalhar vertentes da realidade que a gente convive E ao mesmo tempo ver personagens sendo adaptados para essa realidade do universo do Batman Por isso que eu acho, e aqui é uma opinião minha Que esse lance que a galera insiste aí de Pô, eu quero que esse Batman apareça na Liga da Justiça Para interagir com o Superman, Mulher Maravilha Para fazer o universo compartilhado e não sei mais o que É um tanto quanto problemático quando o cara tem essa visão Ele quer trabalhar a visão dele do Batman Que acaba fugindo muito desse lúdico especificamente Por isso que eu prefiro o Matt Reeves ter no universo dele Trabalhando 14 filmes, mais séries e assim por diante Mas centrado nesse universo Eventualmente se ele quisesse fazer um Superman Dentro dessa realidade Porque sempre apareceu aqueles indícios lá de produção Que tem um cara vestido como Superman, etc Ainda assim eu acho um pouco perigoso Para você não ter esses problemas de interpretação que a galera tem Mas possivelmente ele faria um Superman que não seria o Superman Que a gente viria sendo tão alienígena Ou melhor, tão super heróico Tal qual é o Superman que muita gente quer Talvez ele fosse tratado mais como um alienígena mesmo Com problemas Eu não acho que o Matt Reeves Tenha tanta diferença em relação a maneira como o Zack Snyder pensava Talvez a execução que vai ser o grande detalhe Eu estou batendo essa tecla fortemente aqui meus amigos Porque eu acho que é isso Então sim meus amigos Ainda você vai ver uma interpretação desses personagens Tal qual é os quadrinhos Esses personagens que o próprio Matt Reeves diz que nós amamos Só que nessa roupagem um pouco mais real Tudo na vida é uma questão de equilíbrio meus amigos O Matt Reeves possivelmente vai usar isso É que nem o trailer que a gente viu Que nem a galera está apontando Pô mas o Batman não leva uma saraivada de bala Isso é impossível na realidade Sim exatamente Mas você pode também trabalhar o real com o Batman Nesse sentido que ele está colocando É fazer o equilíbrio Eu estou sentindo que a galera vai ser bem emotiva Em relação a esse filme do Matt Reeves aí Talvez se você falar o que você não gostou A galera vai cair em cima Então talvez a gente tenha que trabalhar um pouquinho Meus amigos Aquela coisa de amadurecimento No sentido assim que Cada um vai ter a sua opinião sobre esse filme E está tudo bem Não precisa ficar bravo Porque na vida real A gente deveria levar em consideração Que cada um pensa de uma maneira Em relação ao Batman Em relação aos filmes dele E cada um tem o direito de aceitar Ou de querer um tipo de Batman Ninguém precisa aqui forçar alguém A gostar de uma coisa E nem que a pessoa não gostando de uma coisa Ela está errada Então se acalmem que tudo vai dar certo E vocês vão ver o Batman Que vocês querem Matt Reeves vai trazer uma versão Que traz o espírito que é o homem morcego Trabalhando uma vertente diferente Mas que faz todo sentido na cabeça do diretor Ele está completamente certo Em trazer a sua versão Beleza então meus amigos Eu espero ter elucidado Essa questão toda Espero que vocês estejam mais calmos Mais tranquilos Poder imaginar assim Um senhor frio Um cara de barro Um man bats O morcego humano No filme dele Vai que pode acontecer Dentro da visão dele Vamos ver o que vai acontecer Vamos torcer para o filme ser muito bom Esse é o item mais importante Esse é o detalhe que a gente quer Então é isso meus amigos Me traga seu comentário aqui embaixo Se você tinha essa dúvida Que agora está mais elucidada Se você já tinha entendido isso Se você não tinha entendido isso Enfim Traga seu comentário aqui embaixo Me traga as suas considerações Isso tudo bem que eu aproveite Curta esse vídeo Compartilhe e se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marca o sininho para se notificar Nos vídeos Esse foi ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como a de você Que faz suas compras Através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia